Fala aí, galerinha! Tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma aula do curso Física para o Enem Calor. A aula de hoje é a aula 7, Resolução de Questões. Não esquece de se inscrever no canal do YouTube na Cada Uma Brasil, dar um like nesse vídeo e compartilhar com os amigos, beleza? Vamos começar com a questão do Enem. Uma garrafa de vidro e uma lata de alumínio, cada uma contendo 330 ml de refrigerante, são mantidas em um refrigerador pelo mesmo longo período de tempo. Ao retirá-las do refrigerador com as mãos desprotegidas, tem-se a sensação de que a lata está mais fria que a garrafa. É correto afirmar que... Item A. A lata está realmente mais fria, pois a capacidade calorífica da garrafa é maior que a da lata. B. A lata está de fato menos fria que a garrafa, pois o vidro possui condutividade menor que o alumínio. C. A garrafa e a lata estão à mesma temperatura, possuem a mesma condutividade térmica e a sensação deve ser a diferença nos calores específicos. D. A garrafa e a lata estão à mesma temperatura e a sensação é devida ao fato de a condutividade térmica do alumínio ser maior que a do vidro. D. A garrafa e a lata estão à mesma temperatura e a sensação é devida ao fato de a condutividade térmica do vidro ser maior que a do alumínio. D. Essa questão, ela explora de forma qualitativa a condução térmica do calor. D. Então, ela enfatiza principalmente a diferença na rapidez de transferência do calor entre diferentes materiais. D. Então, a lata de alumínio, ela parece... D. Parecerá mais fria que a garrafa de vidro, embora elas estejam à mesma temperatura. D. Mas isso acontece porque o coeficiente de condutividade térmica, aquele casinho lá que a gente viu na aula de condução, D. Para o alumínio é maior do que a do vidro. D. Então, o calor, ele acaba fluindo mais rápido da mão para a lata de alumínio do que da mão para a garrafa de vidro. D. Então, a gente acaba tendo a sensação térmica de que a lata, ela é mais fria que a garrafa. D. Então, a nossa mão, considerando sendo o corpo mais quente e a lata de alumínio o corpo mais frio, D. Então, a gente acaba tendo essa sensação de que a lata é mais fria que a garrafa de vidro. D. Então, a resposta correta para essa questão é o item D. A garrafa e a lata estão à mesma temperatura e a sensação é devido ao fato de a condutividade térmica do alumínio ser maior que a do vidro. D. Temos outra questão do Enem. D. O resultado da conversão direta de energia solar é uma das várias formas de energia alternativa de que se dispõe. D. O aquecimento solar é obtido por uma placa escura coberta por vidro, pela qual passa um tubo contendo água. D. A água circula conforme mostra o esquema abaixo, no nosso caso a seguir. D. Então, são feitas as seguintes afirmações quanto aos materiais utilizados no aquecedor solar. D. Aqui a gente tem o esquema. D. E aí as afirmações são as seguintes. D. 1. O reservatório de água quente deve ser metálico para conduzir melhor o calor. D. 2. A cobertura de vidro tem como função reter melhor o calor de forma semelhante ao que ocorre em uma estufa. D. 3. A placa utilizada é escura para absorver melhor energia radiante do sol, aquecendo a água com maior eficiência. D. Dentre as afirmações acima, pode-se dizer que apenas estão corretas. E tem A. O 1. B. 1 e 2. C. 2. D. 1 e 3. O E. 2 e 3. D. O item 1 diz que o reservatório de água quente deve ser metálico para conduzir melhor o calor. D. Se a gente voltar aqui no esquema, o reservatório de água quente é esse daqui. D. E se ele for feito de alumínio, ele vai favorecer muito a perda de calor para o ambiente. D. Então a intenção é que o reservatório de água dificulte a perda de calor para o ambiente. D. Então o material a ser usado nesse reservatório tem que ser um bom isolante térmico, não um bom condutor térmico. D. Então essa alternativa, o reservatório de água quente deve ser metálico para conduzir melhor o calor? D. Não. Então está incorreta. D. 2. A cobertura de vidro tem como função reter melhor o calor de forma semelhante ao que ocorre em uma estufa. D. Essa daqui é a cobertura de vidro, né, que embaixo a gente tem o coletor e a radiação solar incide sobre essa placa de vidro. D. O vidro, conforme a gente viu nas aulas, permite a passagem da radiação solar e dificulta a passagem das ondas térmicas, né. D. Ou seja, elas entram mais para sair, é um pouco mais difícil. D. Então, a cobertura de vidro, ela retém sim melhor o calor de forma semelhante ao que ocorre em uma estufa, né. D. A gente viu que na estufa, por conta do material que é feito de vidro, né, ou de plástico, então a energia emitida pelo sol entra na estufa, mas ela sofre muita dificuldade para ser reemitida e sair. D. Então o item 2 está correto. D. O item 3, a placa utilizada é escura para absorver melhor energia radiante do sol, aquecendo água com maior eficiência. D. Então aqui o nosso coletor, ele tem sim uma placa escura. D. E conforme a gente viu, corpos escuros, eles absorvem mais o calor, né, de forma mais eficiente que um corpo claro. D. Então o item 3 também está correto. D. Então as afirmações que estão corretas são somente A2 e A3, então a alternativa correta é o item R. D. Outra questão do Enem diz o seguinte, a água, ela apresenta propriedades fisico-químicas que a colocam em posição de destaque como substância essencial à vida. Dentre essas, destacam-se as propriedades térmicas biologicamente muito importantes, por exemplo, o elevado valor de calor latente de vaporização. D. Esse calor latente refere-se à quantidade de calor que deve ser adicionada a um líquido em seu ponto de ebulição por unidade de massa, para convertê-lo em vapor na mesma temperatura, que no caso da água é igual a 500 calorias por grama. A propriedade fisico-química mencionada no texto confere à água a capacidade de e tem A. Servir como doador de elétrons no processo de fotossíntese. B. Funcionar como regulador térmico para os organismos vivos. C. Agir como solvente universal nos tecidos animais e vegetais. D. Transportar os íons de ferro e magnésio nos tecidos vegetais. E. Funcionar como mantenedora do metabolismo nos organismos vivos. D. Bom, dentre essas alternativas, a única que tem relação com o alto valor do calor latente de vaporização da água é o papel que esse líquido desempenha nos organismos vivos, o de regulador térmico, conforme aqui o item B cita. D. O que acontece é que quando a gente transpira, o suor líquido que sai do nosso corpo, ele evapora depois de algum tempo e aí a água que é contida nesse suor, ela vaporiza. D. Isto ocorre por ação da grande quantidade de calor que o nosso corpo recebe. D. Então, a propriedade fisico-química que confere à água a capacidade de funcionar como regulador térmico para os organismos vivos. D. Então, o item correto é o item B. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve no canal IAPE, no Academy, no caso do canal no YouTube, no Academy Brasil e no IAPE no Academy e comenta suas dúvidas e sugestões para as próximas aulas e cursos. Beleza? Te espero na próxima aula.